Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim também tu Hoje sou feliz Por estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum sentido Não vai se arrepender Se sair ferido Hoje sou feliz Por estar vivo E juntos vamos seguir O mesmo caminho Não temos tempo para depois A vida passa E o que fica não volta mais Tudo é de graça Para você se arrepender Do que ficou pra trás Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanhecer Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo Hoje o dia amanheceu Não temos tempo para depois A vida passa e o dia amanhecer Tudo é de graça Se pra você se arrepender Se arrepender do que ficou pra trás Não temos tempo Não temos tempo Se arrepender E se o abraço não volta mais Tudo é de graça Pra você se arrepender Se arrepender Do que ficou pra trás E se o abraço fica pra depois Abra a janela e deixe a luz do sol te iluminar Agora é hora de você correr atrás Do que deixou passar Do que deixou passar